Tô muito nervosa, tá? Agora a senhora tá mais calma, podemos começar? Ai, tô passando mal. Mãezinha! É, mãezinha! Será que a gente não pode falar, tipo, tomar uma fresca? Tá calor mesmo. Ai, tá muito calor. Se eu tô suando aqui, imagina aqui. A senhora agora está preparada, vamos lá, vamos ler as frases, vamos... Vamos lá. Tá, vamos ler. Eu tô sem óculos, lê pra mamãe. Zezão é um político super honesto. Ah, essa vai ser foda. Zezão é um político super honesto. 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 Mãe, você fará o toa? Os Rones, a nova temporada. É... Mãe! Ai, eu não tô conseguindo falar. Ai, moço, eu não tô me sentindo bem. Meu Deus! Mãe! Mãe, meu Deus, calma. Gente, equipe, a gente não pode transferir essa entrevista pra amanhã? Não, não, não. Amanhã não. Amanhã é impossível. Eu tenho outros compromissos, temos que fazer isso hoje. Eu entendo a agenda. Vamos trocar logo a caixa d'água? Porque vai que tem um inconveniente. Já troca logo. A senhora acha mesmo que eu tenho cara de quem não tem mais nada pra fazer nessa vida? Melhor tu não perguntar isso pra ela não, hein, brother? Acho, acho. Não tem nada que fazer nessa vida, tu. Oi! Oi, tudo bom, filho? Como é que você tá? Pera, pera, pera. Graças a Deus. É a família e teus filhos. Vamos parar com isso, vai. A senhora, por favor, faça o que tem que fazer. Tá, vamos lá. Vamos lá. Isso eu vou conseguir, vai. Mãe, força. É, a Zezão é um político super honesto. Honesto porra nenhuma. É isso que ele é. O que que tá falando mais? O que que tá falando aí? Vai ajudar os idosos. Vai ajudar os idosos a morrer mais cedo. Tá bom? O que que é? Acabar com a miséria do país. Acabar com a miséria do país. Acabar com a miséria do país. Ele é um puto safado. Igual a todos os outros políticos que existem nessa porra desse país. Chega! Chega! Ai meu Deus. Chega, Luizinho, corta esse negócio. Corta mesmo. Eu vou embora, viu? Vai embora. Vai, Missouza, a história é louca. É louca mesmo. Completamente louca. Eu vou embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Entende essa porcaria dessa caixada. Zezão, ela tá brincando com a caixa d'água. Zezão, ela toma remédio contra a caixa d'água. Zezão, ela assiste ao horário político, Zezão. Eu adoro. Você costura perder graça. Eu não vou perder nada. Eu tenho que falar a verdade mesmo. A gente sacaneia, sacaneia, sacaneia. A gente não pode falar meia dúzia de verdade na cara desses putos? Tem que falar. Pelo céu, senhor. E agora, mãe? Como é que a gente vai fazer? Eu não vou tomar banho naquela água podre. E com a pobreza, tu não toma banho mesmo? Calma, tu mandou bem, mãe. Botar essa raça pra correr, hein? É o preço que se paga. Bonito, mãe. Ô, meu Deus. É o preço? É o preço. Então eu te digo uma coisa. Pior que isso é rabo preso, Marraia. Aí, ó. Não falei? Zezão tava me devendo umas coisas. Fui lá e cobrei. Caraca, acabou a podridão lá em casa agora? É isso mesmo? Ô, Graça. Pra mim, o Zezão é um bundão. E você é um velho bobão. Agora uma confusão por causa de uma porra de uma caixa d'água, aí me traz uma caixa d'água do tamanho do pênis do mocinho. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, porque eu tenho uma caixa d'água.